Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch todos os dias às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato no nosso e-mail que tá na descrição. Valeu! Salve quebrada! Muito boa tarde! É boa tarde, mas eu estou na noite, né? Vai saber. Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Eu conto com a sua presença aqui sempre e eu agradeço muito. E o que nós temos a dizer hoje pra você é que é o seguinte. Tem vezes que você acha a batalha engraçada. Batalha de MC não é só coisa séria não, meu mano. Você vê os caras subindo no palco lá, às vezes com cara de mal, mas não. Às vezes tem umas respostas muito engraçadas. Aí a gente separou pra vocês umas respostas mais engraçadas nas batalhas de rima. Quer receber um salve nosso? Deixa o seu nome aqui no comentário que você receberá um salve. Mas tenha paciência porque tem bastante gente pedindo salve. Então paciência com a gente aqui da equipe. Beleza? Acho que não tem mais muito o que falar não. Bora dividir aí. É nóis que tá aqui. Bora. É nóis que eu tenho um sacado e você é Mayozé. Não sei que levou mais tiro sua cara ou seu pé. É isso meu 1 ou 2. Isso daqui foi troca de tiro. Isso daqui é troca de pessoa. É isso meu 1 ou 2. Isso daqui foi troca de tiro. Isso daqui é troca de pessoa. E aí Mike, vamos te resolver agora, eu não conflito. Como que é andar com o brinquedo pra ele se sentir mais bonito? E aí, brincadeira? Faça o que sua gente nunca cruza na fronteira. E você que é um cara mais feião. Não se sente bonito nem se dá com tubarão. Muito bom. Tchau, meu irmão. Essa é foda. Essa é foda. Muito bom, mano. Que isso? Mano, essa, mano. Eu sei. Eu sei que a galera vai pisar, vai pisar. Mas essa é uma das melhores respostas. É uma das melhores respostas às batalhas de rima da história, mano. Tô botando minha mão no fogo aqui a troco de nada, mano. É muito bom. É muito bom. É muito bom essa, mano. Essa é muito bom. Quem mugiu no Insta foi você, foi você. Perdeu a namorada, você for não, não sei. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro da plateia. Ai, eu tô na sofrência. Perdi minha mina. Pra quem tá doente de amor, tua prima virou medicina. Nossa. Essa foi brava. Meu medicina, eu fiquei imbecil. Olha o tamanho da seriga no tempo. É besotacinho. Besotacinho. E aí, Cantoche. Licença pra chegar, Brunão. Reage Brinquedo vs. Jessiquinha. Fala, meu cria. Vamos ver legal, vamos ver legal, pô. Vamos ver legal. É batalha de gastação, né? É batalha de gastação, né? Vê outra do Brinquedo, pô. Quem respeita a nossa amiga Jessiquinha aí, que se... Né, mano? Que Deus a tenha, que esteja no céu. E respeita ela, não vou fazer isso. Mas vê uma outra aí do Brinquedo aí, que a gente... A gente vê legal. Demorou? 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 Mandando e você fica ligado Eu não tô te tirando porque você é muito pesado Aí não dá E você com esse peso nunca dá pra tirar do lugar Eu sou o mesmo pesado O Zé Buceta e te nocautei O Kringov com minha teta Isso que acontece Esgalando o DF Arrumou um bom estresse Você não representa igual o Jack Bauer Agora o E-Honda tá usando o Backpower Não tem nada não, se liga aqui Porque bom, você é gordo e meu mantilex Quando nasceu o médico Eu vou olhar na Pokédex Esse aqui é muito aldeia raiz Esse lugar aqui E hoje se chama esse daí Que eu te ganho só com articulo Ai, tá ligado irmão, ai Capturou o Gordinatriz A viagem Ae, referência a Pokémon Mano, você ainda gosta Então é terceira geração Então que mate o do camode Ae, você não pega o vacilão Porque é o 5D que meu talento é grandão Ae, eu falo pra tu se realmente é grandão Porque você engoliu os 4 Pikachu Ae, eu falo pra tu Que as boas Tu é pai, eu tava ganhando um parinho Nada a ver o que cê falou Você é louco Você nasceu deve ser de um ignorão Porque tá servendo e na boico Ae, eu empate o Pikachu Desse Ah, esqueci de que aconteceu Indoorão, rimucerante, não é um porco Vou explicar agora Porque você já tá bordo Ae, se não é porco Não sei ganhar, tá maluca Se tu bota a melancia na boca Vira o leiton, a pururuca O que tá acontecendo na sua boca, Salvador Eu acho que é um futebol de dente Esse daqui quer um improvisado Um jogador tá adiantado O outro tá desfalcado Você tá ligado, mano Que eu vou ir, mano, tio Esse que é o acionamento Tá adiantado, o outro desfalcado Enquanto esse dente tá impedimento Você não conseguiria ter uma rima Nem se por acaso você é comprasse Nenhum consórcio O meu dedo tá jogando futebol O seu é separado Acho que tá num divórcio Quer falar de Danilo Gentili Mas eu sei que de noite Você não tá sorrindo Ae, lembra meu mano Fazer meu freestyle Rima agora você não aprimora Salvador, vamos tirar uma foto Enquanto você sorri O dedista chora Ae, na rima boa Ele não espicha Acho que agora eu encontrei A tal da água de salsicha O sujeito vai chegando Demorou e tomou a levada E nesse aqui das quatro O museu tinha muita batalha boa Assim também, né, mano Ae, é a água de salsicha Na rima eu tô no caminho A gata saiu contigo E disse que você tem um frango A passarinho A rolinha vai tomar no c... Você me encaixa nessas linhas Frango de passarinho E eu tô percebendo A galinha da tua mina Corrou e saiu correndo Ae Fale, 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 fale Sem no comente Sempre rasgatando Descendo no folio e dente O sujeito vai chegando Olha só todo esse cheiro Aqui não tem gatinho Tá rimando com outro gato preso Meu amor Espero que você se entenda Meu amor Amor de genga Aaaaaa Evivari dance Sem preconceito Viva o folio e dente Hoje já conhece Amigo da onça Legal É os play Amarilha Mendonça Sujeito vai chegando Não é parceiro Que é porque o treca Na minha frente Não passa Você tá ligado em Joe A rima é muito fera Você vai perder trouxinha Supera Aaaaaa 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 É E a rima Não é fanática Eu te dou um beijo E uma fralda Correu Nicolás Walter E a rima Não é fanática Eu te dou um beijo E uma fralda Geriátrica Eu tô pronto pra rimar Sem cometer vacilo Hoje é dia de serenata No asilo E Nicolás Walter E quando chega Demonstra rima cabulosa E eu tô pronto pra aprender Quase idosa E tudo que se mantém Tá dentro do meu coração Pois a vida é um ensinamento É mais do que uma licença Quando pega uma idosa Tem que falar no ouvido Mas cê tem que conferir Se tem aparelho auditivo Tá ligado mano Minha rima que esbalda Ganhar iPhone é bom O difícil é trocar a fralda É isso que eu quero No improvisado Me dá beijo Abraço Aprendizado Cê tá ligado Que a rima já protesta E ainda me diz O que meu vô fazia nas festas Ela sempre conta uma história É fato E fala Cris quando eu cheguei aqui Era tudo mato Isso é bom demais É por isso que eu pego As cores em Lina Gerais E o que que vocês pensaram Antigamente a gente Caminhava na rua Parece que os tempos mudaram Mas eu sigo tranquilo Em primeira instância A idade nunca foi uma distância Elas falam assim Idade não incomoda no amor E já joga o popô Sabe qual que é o problema mano É muito maneiro Vai com o nariz estampado Que não vai no cheiro E ela gosta disso Sem desvio Onde ela morava Era um terreno baldio Mas onde tem casa E várias pessoas Eu e minha velhinha Flutuando nas canoas E a novinha que eu peguei Na minha cidade A velhinha na verdade Falou que o cão dela Era da minha idade Vai ser legal Falei cara É a humildade Isso aí É uma pessoa com maturidade Cê tá ligado Na improvisação Ela me disse Que na época dela Os dinossauros Eram animais E tinha uma ação Por isso que eu faço Aqui Nicolás Walter e Cris Fazendo esse frio Quem é o GRM? Quem é o GRM? Os cara do meme E sem maldade Agora me obedece Quem é o GRM? Eu pergunto Os cara fala Quem é esse? Esse cara pega a voz E não flow do DBS Perguntar de você Pergunto no INSS Aê! Aposentado personista Cê tá ligado puta aí? Então só me dá filha Eu pego no voo A sua vai virar freguém Só não falo da sua Que eu não curto falar de ei O Jean pega a minha voz Em cima da batida É o cara que gosta de pegar Feito caída Aê! Cê tá ligado Pão de terra Olha na clima de machina Aê! Ó, 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 ó Aê, mano, agora cê vai tomar o pau É peito caído, você falou no instrumental Até porque cê voou a nuvem de aval É me encampar e ela morreu se jupando o meu pau Meu mano, não dá Tem gente que realmente tem o dom pra fazer umas graças Tem gente que às vezes faz sem querer E a gente tá aqui pra assistir E pra separar pra vocês todo dia O melhor conteúdo que a gente puder Então vamos acessando aqui a nossa lista dos salves de hoje Que é o seguinte Primeiro de tudo, a gente tem que dar um salve também Pra as pessoas que acham que tudo isso daqui é uma besteira Mas, pra quem também não acha A gente reconhece, então o salve direto é pro Lucas Oliveira Porque a gente não tá de brincadeira A gente tá na realidade, não tá no filme E mesmo se tivesse, eu ia também mandar um salve pra Fer Não anda, carinho Espero que tenham gostado das rimas engraçadas Porque a gente não quer separar a bagoseira Depois dela, o salve direto vai pro Matheus Pereira Hoje, a lista tava do Eira-Eira E o vídeo era de zoeira Pô, mano Vídeo bravo, mano O Rimas Elaboradas Tem uns vídeos muito bravos, né? Não tem jeito Muito bom, mano Muito bom mesmo Qual é a ótima esparsa? Obrigado pelos três meses aí, meu cria Pô, mano Esses vídeos antigos, mano Não dá, velho Não dá Não dá, mano É muito engraçado É muito engraçado, mano Pelo amor de Deus É muito engraçado 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 É muito engraçado